Sindicato Rural de Pontes e Lacerda Orgulhosamente apresenta Os 8 segundos mais emocionantes de Mato Grosso Na terra do agronegócio No berço da qualidade genética animal Na capital do rodeio matogrossense Que acontece a 20ª Ex-Oeste Sua marca e produtos serão levados Para todo o território nacional Com o programa Caminhos do Brasil A tradição e alegria da grande cavalgada O baile do cowboy consagra a beleza da mulher lacerdense Grande encontro de violeiros Rodeio em touros com a premiação de uma caminhonete Montaria estilo cutiano 100% brasileiro Tim Penning Torneio leiteiro Os melhores leilões Shows pirotécnicos Encantamento e diversão com o parque de diversões Uma variada praça de alimentação Vasta oferta de negócios Ranqueamento com os melhores exemplares Show de prêmios com 3 carros e 4 motos No palco 2 No palco 2, banda todas as noites Para a narração de todas as emoções A adrenalina e coragem Os competentes Luiz Carlos Goiano Adriano Duarte Gilvão Rodrigues E os comentários técnicos do rodeio Com o Celso Russo na pressão Com o Celso Russo na pressão Haja coração 20ª Expoeste apresenta Dia 4 todo agito de Jota Quest Dia 6 O melhor show do Brasil Fernando Isorocaba Dia 8 Os brutos do sertanejo universitário João Carreiro e Capataz Dia 11 O forró sertanejo do Brasil Bondi do forró É um tal de H H H H De ela Doido, doido Doido de amor por ela H H H De mim Doido de amor por ela 2012 20 anos de Estônia De 4 a 12 de agosto 20ª Expoeste Aqui a emoção é garantida Doido de amor por ela Doido de amor por ela